Fala galera, beleza? Meu nome é Flávio, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal FMG Motors e hoje eu vou mostrar pra vocês um Golf GTI de um amigo meu, ele é um ano 2002, modelo 180 cavalos o carro está impecável, o estado de conservação é absurdamente de novo eu vou mostrar pra vocês características do carro, aparentemente ele está original porém, ele ainda não sabe dizer, porque ele comprou um carro há pouco tempo e ele roda no etanol agora a gente não sabe ainda o que o carro tem porém, brevemente nós estaremos passando esse carro no dinamômetro pra saber qual a potência real dele aí galera, esse é o GTI, ele é 2002 preto como eu citei o carro está impecável, como vocês conseguem ver, é um espelho umas rodas originais do Audi, aro 16, calçados com pneu Goodyear em ótimo estado suspensão nova, o carro não tem um barulho internamente o carro é muito bonito também foi feito os bancos em couro com as costuras vermelhas que deixou um charme impecável pra esse carro, ainda mais ele sendo preto o carro ficou muito bonito, o volante também com as costuras vermelhas, que coisa linda trabalho foi muito bem feito, quilometragem original 142.598 carro impecável, esse volante é lindo, dá uma olhada nessa costura painel intacto, interior perfeito teto solar funcionando na opção basculante, também ele abre o que ficou bacana demais nesse modelo foi esse rádio que ele colocou, que é o rádio original do MK4.5 o que é bonito nele? que quando você acende o painel, ele combina as cores do painel do carro com o rádio então isso deu um destaque muito bacana pro carro também agora nós vamos fazer um vídeo nele andando aí galera, antes da gente andar, vou mostrar pra vocês aqui o símbolo GTI com o em vermelho, que caracteriza o modelo 180 cavalos as lanternas todas originais da Volkswagen uma coisa que eu acho muito bonita nesse carro também são as pinças vermelhas que destaca legal com a cor preto e até com a lanterna a única alteração que foi feita nesse veículo até o momento foi um abafador da Lusian e uma ponteira dupla meio ovalada da marca Tupper que ficou muito bonito, de longe você olhando assim ela destaca demais na traseira do veículo então galera, a gente tá a bordo aqui do GTI tô aqui com o meu parceiro Gabriel, proprietário do Golf Gabriel, satisfação e obrigado por deixar filmar seu carro que isso, valeu, tamo junto então galera, é... o carro, como eu mostrei pra vocês, é excepcional o carro é muito bonito ele foi um contemplado em achar uma versão dessa nesse estado de conservação então nós vamos fazer algumas perguntas pra ele aqui é... o Gabriel, quando você comprou esse carro e como que você achou ele? quando... beleza galera, primeiramente prazer estar no canal do Flávio é... quando eu comprei esse carro faz uns três meses eu tava atrás de uma A3 e... por acaso, passando na porta de uma garagem eu vi o Golf parado lá e tava escrito GTI no vidro, igual eles escrevem eu falei, não é possível um carro desse hoje em dia chama bastante atenção, né? ele tava com o teto aberto aí eu falei, caramba, um carro desse é raro o pessoal vai tá pedindo o carro, né? o GTI, eu já ia pegar o A3 justamente por ser o mesmo carro mas sem mais em conta quando eu entrei, o cara pedindo tabela no carro eu falei, não então... vou ficar o carro realmente muito novo andei no carro aí eu fiquei com o carro o carro realmente não tem nenhum detalhe e... quando eu peguei ele eu ia pegar o A3 na intenção de fazer um Stage 3 bacana porque... igual você já teve fica 280 cavalos o carro fica forte, violento a plataforma aguenta muito a plataforma dos carros deles são muito boas aí eu peguei o Golf e falei não, melhor ainda o Golf o mercado é melhor fazer um Stage 3 no Golf vai ficar legal colocar a molleback rebaixar colocar uma rodinha 18 da BBS e o GTI é um clássico também é um clássico então... essa versão MK4 na minha opinião é uma das mais bonitas que a Volkswagen lançou do Golf ela foi emblemática ela marcou uma geração exato e quando eu peguei eu comecei a perceber isso a diferença do A3 para esse carro o A3, apesar de ser um carro que está mantendo um precinho legal é um carro bom porém ele não tem esse apelo que teve essa nostalgia que causa em quem viveu os anos 2000 igual ao MK4 exato e eu percebi que o meu carro tinha muito mais valor para quem aprecia original do que ele está no Stage 3 do que com mola igual a gente já conversou então eu percebi que se manter a originalidade desse carro ele está muito mais agradável aos olhos de quem vê do que se eu mexer nele porque ele ele mantém as características ele é um carro que tem um potencial de valorização muito grande então eu estou pensando em deixar ele realmente original até agora a única alteração que eu fiz nele foi colocar o abafador da Lúcia e a ponteira dupla da Tupper só para dar um rom ficou muito bonito muito bonito e não incomoda o legal é que aqui dentro do carro zero ressonância zero então você tem um rom com esportivo muito agradável e sem incomodar quem está andando dentro do veículo realmente aí foi a única alteração que eu fiz eu pretendo a próxima as rodas do A3 Turbo importado eu pretendo tirar e colocar as BBS Montreal que é a original do modelo as originais do modelo isso ó questão de potência eu estou satisfeito exato um X da questão aqui galera que ele comprou esse carro e primeiramente ele abasteceu na gasolina e o carro não estava legal não o carro falhava um pouco a partida fria de manhã era ruim e aí nós sugerimos ele abastecer no etanol ele começou a abastecer no etanol o carro ficou liso partida fria bateu ligou o carro mudou o jeito de andar e até a sensibilidade ao acelerador e a subir RPM aumentar a velocidade ele ficou muito mais liso e por isso mesmo a gente também não sabe dizer nem ele sabe dizer se o carro tem algum tipo de reprogramação se ele está com a potência aumentada ou se só está realmente foi feito algum acerto para ele rodar no etanol aqui na nossa região o etanol é muito barato então provavelmente nós acreditamos que tenha acontecido isso e perguntando mais uma pergunta você tem alguma intenção ainda de mexer alguma coisa mecanicamente algum remap para potência se caso não tiver a intenção que eu tenho se não tiver um remap é só o remap para etanol um remap bem feito para etanol colocar por enquanto como você falou não sei nada do carro o carro aparentemente roda liso no etanol estou muito satisfeito com ele então a única coisa que eu vou ver é se ele está com bomba para álcool se não tiver eu vou colocar a bomba para álcool que é a dinâmica de 8 bar fazer um remap e os bigos e provavelmente é só isso que eu pretendo fazer no carro bacana e as rodas da pbs para ficar padrão original e conservar o carro porque o potencial de valorização é bem grande o carro marcou uma geração suspensão pretende mexer alguma coisa ou vai manter original não até porque ele está com 4 amortecedores novos um antigo dono mostrou eu conversei com ele ele mostrou as notas 4 amortecedores novos 4 molas novas originais bacana então é uma coisa que você olha assim os pneus são 16 original o carro está rodando uma viagem o carro dá até satisfação de fazer com o carro então eu não pretendo mexer nele bacana realmente o carro é muito gostoso de andar o conforto absurdo e assim é questão de gosto eu também como você não tem intenção de mexer nada de potência eu também deixaria do jeito que está aqui porque o carro é muito silencioso o carro não bate painel não bate nada de porta nada o carro é silencioso muito gostoso de andar e eu também manteria você está correto agora vamos fazer um vídeo com o Flávio dirigindo para ele passar a impressão dele também sim agora eu vou dirigir essa nave apesar dele ter um Golf também eu gostaria que ele andasse mostrasse a opinião dele porque realmente galera o carro foi um achado um achado eu quando fui comprar eu vi uns a 3 andei o Flávio já teve vários desses carros dessa plataforma ele pode dizer com propriedade o carro realmente ele é excepcional ele é um ele foi um achado assim é isso mesmo realmente agora o Flávio vai dar uma volta agora nós vamos dirigir aqui para dar as impressões então galera estamos aqui a bordo do GTI estou dirigindo agora e realmente as impressões ao dirigir esse carro são muito agradáveis o carro está realmente muito novo eu já tive um GTI 180 mesma versão desse era um 2004 o carro era totalmente original eu comprei ele de um amigo meu na época e sinceramente esse aqui seis anos após eu ter o meu vermelho o meu 2004 esse aqui o estado de conservação é melhor o carro é muito liso e muito silencioso dentro você escuta o escape só quando você aperta um pouco mais o acelerador porém não incomoda dentro e ele sobe velocidade bacana não tem muito lag em alta ele em baixa normal que isso é característico da versão do modelo antigamente os carros turbo tinham esse turbo lag mesmo mas é é impressionante como o carro está gostoso de andar e confortável e como eu falei no começo do vídeo a conservação interna do carro é absurda o painel os bancos todos os acabamentos todos encaixados sem arremate sem bateção sem nada quebrado que geralmente a galera pega esses carros e vai só moendo e não dá manutenção principalmente em acabamento então esse aqui realmente está acima da média e agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos levar ele para o México para dar uma acelerada vamos tentar fazer um top speed aqui para ver quanto que vem levando em consideração que o carro anda muito eu tenho um 150 que eu estou preparando e é absurdo a diferença dele para o 150 então nós vamos levar ele para o México aqui vamos fazer um top speed para ver quanto que vem e vale lembrar galera a gente ainda vai pegar esses carros os dois a gente vai levar para o dinamômetro ver quanto que realmente está ferindo de potência nos dois porque até eu tenho dúvida de quanta potência realmente tem o meu carro vamos levar para o dinamômetro e vamos tirar a dúvida de quanto realmente tem de potência e a gente vai mostrar tudo isso de conteúdo aqui no canal vai passar tudo no canal dele vai ser tudo filmado e mostrado aqui para vocês toda a evolução dos carros beleza galera então galera nós vamos sair aqui em segunda marcha a 60 km por hora e vamos ver quanto que a gente consegue aqui aqui ó o nosso trecho ele é levemente uma descida muito leve aqui ó terceira marcha sobe muito rápido a velocidade cara é impressionante como esse carro anda bem 150 km em terceira quarta marcha uma subida uma leve subida 180 km quase 190 km quinta marcha e agora a gente começa uma descida que a gente vê tudo que dá vamos lá GTI 210 km 220 km 220 km por hora agora uma subida bem alta então galera como vocês puderam acompanhar aí temos uma acelerada com o Golf infelizmente o México está bem movimentado hoje então teve um pouco de receio mas deu para sentir realmente que o carro empurra muito bem ele sobe a velocidade bacana e assim como a gente foi citado futuramente nós vamos passar esse carro no dinamômetro para ver quanto ele tem de potência real nas rodas e vamos trazer para vocês e para informar que até o exato momento a gente crê que o carro esteja original porém ele anda bacana para isso então nós vamos descobrir no dinamômetro e deixar aí para vocês pedir para vocês se inscreverem no canal deixar um like que fortalece bastante para a gente que a gente está sempre querendo trazer bastante conteúdo para vocês e é isso aí galera estamos juntos esperem que vocês tenham gostado agradecer ao Gabriel que forneceu o carro dele para nós um legítimo alemão top de linha muito gostoso de dirigir e espero que vocês tenham gostado realmente porque o carro é muito bonito beleza galera um abraço fique com Deus abraço a todos galera valeu estamos juntos